4 horas da manhã e nós voltando para casa, super exaustos que a gente não tinha nem conseguido dormir. Chegando em casa eu tomei um remédio, eu consegui dormir por algumas horas, depois eu acordei o Anderson desesperada porque a dor tinha aumentado. E o que aconteceu foi que eu tinha certeza que eu não ia conseguir chegar até o hospital, mesmo assim a gente resolveu ir. Aqui no Japão os hospitais começam a funcionar mais tarde, então a gente ligou para o Kusano, que é uma pessoa maravilhosa que ajudou a gente a traduzir chegando no hospital. E aí eu comecei a passar muito mal mesmo, o hospital inteiro escutava e eles demoraram um bocado assim para me dar a medicação. E aí foi preciso uma segunda dose de analgésico para melhorar a minha dor, aí que foi que aliviou um pouco a situação. Reparem no Wander como ele estava. Tá melhor, né? Sim, eu tô melhor? Hum, vai ficar tranquilo. Agora que você sentava, aqui você tá sem dor, né? Aquele jeito que você tava, tava desesperado, você não sabe o que você faz, você fica sem saber o que fazer. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, mas você fica no desespero. Agora eu consigo relaxar aqui um pouco, assim. Você não tá com sono? Nem dormiu direito, nossa. Não, só não tô, mas... Fome, já é meio dia, assim, nem almoçou. Não, só com o meu pão, não tem o meu pão. Tem o que comer, amor. Você fez vitamina de manhã, eu nem escutei. Não, não. Ah, amor. Então, gente, tô aqui no soro. É um remédio, né? Eu também adoro. Já fiz vários exames pra ver o que eu tenho. E ainda estão investigando. Eu falo que talvez pode ser apêndice, mas tá nada confirmado. Eu tô com sono por causa do efeito do remédio. E há pouco tempo, antes, eu tava chorando e gritando e esgoelando, vomitando e gritando de dor pra Deus tirar a dor de mim. Mas, já tô melhor, sem dor. E meu rosto tá pintado de vermelho, olha, você tá vendo? Acontece isso quando eu vomito alguma coisa que não fez bem. Então, é isso. Tô esperando outro médico vir ver. Se é apêndice, mas... Muito chato. Mas, graças a Deus, graças a Deus. Me escutou e eu tô bem. O Anderson tá aqui comigo. Então... É isso. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.